Mateus Fernandes, atolho e iracneba, jornalista, sira e recentro, formação, polícia, com moradilho, onde responde a declaração no seu deputado bancada, junto, Luiz Roberto, nebemac, receita a declaração comandante geral, pentele, comissário Faustino da Costa, nebemac, declara, desconfia, membro, polícia, bala um ralo juramento, o partido, junto, tuir Mateus Fernandes, membro, pentele, roto, rala o serviço, baseia, na Constituição, na RDTL, no bandeira nacional. Também vai ter evidência rumo, quando membro, pentele, bala um ralo juramento, o partido, junto, comandos e tomam medidas. Não tem a cor na rota, não tem a cor na rota. Não tem a cor na rota, significa que não é disciplina, não tem o contrário. Atu na rota,езre, na tą.... Aí por isso, a política do mar na rota, ou o paliro juramento do mar. Se a polícia tem que atingir e atingir e atingir, se não atingir e atingir e atingir, se não atingir e atingir e atingir e atingir, então pode ser o que dá. O processo é uma coisa que atingir e atingir. Além de que a loram rua Fulanzuí Lutinane, Comandante Geral Pentele e Comissário Faustino da Costa declara desconfiar membro policial no julgamento da parte do CUNTO. Napoleão Xavier de Vial da Costa, XMN.